Funcionários de um posto de combustíveis em Sabinópolis viveram momentos de terror durante o assalto. Olha lá, a imagem mostra, né? Olha lá o encapuzado, um homem mascarado, eu falei encapuzado, mas ele tá na verdade mascarado, né, diretor? Um homem mascarado invadiu o escritório do estabelecimento armado e, olha lá, anunciou o assalto. Toda a ação foi registrada por câmera de segurança do local Alessandra Garcia, que chega com detalhes dessa ocorrência pra gente. A Alessandra vai falar aqui sobre isso. Ô Nico, a gente vê aí muito claramente a ação desse criminoso, essa ação que foi muito rápida, né? Conforme a polícia ela durou pouco mais aí de um minuto, mas foi suficiente pra deixar em choque todos os funcionários que ali estavam e também os moradores ali da região quando ficaram cientes daquela situação. Esse criminoso ele chegou no momento em que os funcionários faziam o fechamento do caixa durante a noite. Testemunhas contaram à polícia que inicialmente ignoraram o anúncio do assalto aí feito pelo homem porque acharam que tratava-se de uma brincadeira de mau gosto feito por alguém ali perto. Mas eles rapidamente perceberam que a coisa era séria quando eles repararam que esse homem estava com uma arma em punho. O assaltante levou mais de 700 reais e fugiu sentido a uma praça. O criminoso continua sendo procurado pela polícia, Nico. Pela imagem ali, né? A estatura já vai ajudar demais a identificar, né? É, ué. É, ué. Quem tiver informação, mandar pro 181, por isso que denuncia, né? 181-190. Mas que pode, né? E o tormento da pessoa voltar depois no outro dia pra trabalhar no mesmo local. É isso que ninguém aguenta. É o tormento psicológico. Obrigado, viu, Alessandra. Obrigado, viu, Alessandra.